É com muita satisfação que nós estamos lançando hoje o cartão MasterClin, que é uma parceria entre o Simp e a MasterClin para levar convênios de desconto para os nossos associados. Convênio na área de saúde, convênio dentista, academias, enfim, é uma gama enorme de convênios que a gente espera que o associado tenha cada vez mais vantagem. Então nós da direção do Simp estamos muito satisfeitos com o lançamento desse cartão e esperamos que os associados também fiquem satisfeitos e que dê o resultado que a gente espera. A atividade foi de grande valia porque contamos com o comparecimento e a participação de grande número de aposentados e aposentadas, pessoas essas que sempre fizeram e continuam fazendo a diferença para a nossa entidade.